É isso mesmo pessoal, eu gastei mil reais neste livro aqui, neste mini livrinho, eu paguei mil reais nele. E eu vou provar nesse vídeo porque valeu a pena pagar mil reais e porque esse livro vale até mais do que mil reais. E aí pessoal, eu sou o Ivesel, bem-vindos ao quarto dos gêmeos. E pra quem não sabe, quem caiu de paraquedas, nós somos um canal literário, né? Eu, meu irmão gêmeo, nós somos os caçadores de relíquias, eu vou estar deixando a playlist passar aí. A gente adora, ama caçar livros raros. Inclusive fica aí uma boa sugestão pra um vídeo, o que vocês acham? Comentem aí se vocês querem esse vídeo. Mas seria o seguinte, o que torna um livro raro? Por que ele é tão caro e tudo mais, né? Porque um livro assim pode chegar a custar mil reais. Então se vocês curtirem a sugestão, deixa um comentário aí pedindo esse vídeo, beleza? Então fica até o final do vídeo, eu vou estar mostrando com detalhes. O livro eu vou estar explicando sobre as condições dele e tudo mais. Vai estar passando aí pra vocês verem a capa dele, né? Tudo em detalhes. Mas já estou mostrando aqui, ele tem a capa original, né? E tudo mais, a contracapa também. Tem muitos desses livros que são reencapados que não mantêm a capa original. Mas esse aqui mantém. E são pontos muito, muito valiosos para ele custar ainda mais dinheiro. Mas antes de falar sobre o livro em si, Lendas do Sul, que é este livro que eu tenho nas minhas mãos, eu vou falar um pouco do autor. Por que é tão importante? Se tu não conhece o Simões Lopes Neto, ou melhor, João Simões Lopes Neto, eu tenho falado bastante dele no canal desde que eu li o Contos Gauchescos, que virou o meu livro preferido, o meu livro nacional favorito. Eu li o Contos Gauchescos e o Lendas do Sul, né? No Kindle, fiz um vídeo, vou estar deixando os cards também, passando super que eu abro meu coração, porque ele mexeu tanto comigo. E por que a experiência de ler esses livros foi tão marcante na minha vida, se tornando um dos melhores momentos da minha vida, né? E é claro que pagar muito caro em um livro, também vem do valor afetivo que nós temos por ele, né? E é o que eu sinto por esse livro, Lendas do Sul, é um dos meus favoritos. Enfim, dá uma olhada no vídeo, caso você não tenha visto, porque... Nele eu falo, porque é tão importante pra mim este livrinho aqui. Voltando pro Simões Lopes Neto, pra quem não conhece, ele começou a escrever e publicar suas histórias em 1910. Na verdade, ali em 1902, por aí, ele já escrevia peças, escrevia também pra jornal e tal, Mas, tipo, publicar o seu livro, seu primeiro, foi Cancioneiro Guasca, em 1910. Este daqui é de 1913, tá? O Lendas do Sul. Mas, enfim, ele morreu meio que no ostracismo, ele não era famoso, ele não ganhava vida como escritor, assim, né? E tudo mais. E apenas, postumamente, reconheceram a importância dele. E ele foi um dos maiores autores do pré-modernismo, né? Da época, principalmente ali, do regionalismo, que a gente chama. Sendo o autor mais famoso, né? Pra vocês terem noção do período em que ele se localiza na história literária, seria ali com Monteiro Lobato, né? Que seria essas histórias mais folclóricas, regionalistas e tudo mais. É isso que o Simões Lopes Neto escrevia, mais focado no Rio Grande do Sul. É por isso que eu tô usando a camiseta do Grêmio nesse vídeo, pra simbolizar também o meu estado, que eu nasci, Rio Grande do Sul. Hoje em dia eu moro em São Paulo, mas eu tenho muito, muito apreço pelo Rio Grande do Sul. Quero voltar a morar lá um dia. E estabelecido, então, que Simões Lopes Neto foi, sim, o maior autor gaúcho de todos os tempos. Inclusive, o Érico Veríssimo, que muita gente fala que foi também, mas não é nenhum absurdo falar isso, que é o maior autor gaúcho de todos os tempos. Se inspirava, né? Simões Lopes Neto, tendo escrito aí em O Continente, do Tempo e o Vento, inspirado em A Salamanca do Jaral, que é um conto que aparece neste livro aqui. Então estabelecemos que é uma obra importante. Ela é de 1913 e esta é a primeira edição dessa obra, de Lendas do Sul. E por que é tão raro e tão caro esse livro? Eu posso dizer que esse livro aqui é mais raro tu ter um livro desses do que tu ter um Dom Casmo 1ª edição. É mais difícil tu achar esse aqui. Não que seja mais raro. O Dom Casmo 1 vale mais dinheiro, né? Pela importância pro Brasil e tudo mais. Mas esse livro aqui, foram feitas menos de 200 cópias dele. Porque o Simões Lopes Neto, ele não era famoso, cara. Não era um machado de Assis, né? E aqui vocês podem ver, passando aí, eu vou estar mostrando, a editora, ó, Echenique IC, de Pelotas, que era a cidade dele, no Rio Grande do Sul. Então era uma editora muito pequena, cara. Né? Que só publicava coisa regional. Então não é uma tiragem de mil exemplares, 500, não. É uma tiragem de menos de 200 exemplares. Menos de 200 livros desses existem no mundo. Existiram. Então, dado a maneira que ele foi feito. Um papelzinho, querendo ou não, bem vagabundo. Aqui, ó, dá pra ver as oxidações, porque ele era prendido. Tipo, ele não era cadernado. Ele era preso, grampeado, cara. Essas oxidações que vocês estão vendo, e viram aí passando, que eu estive folheando ele, é por causa da oxidação da ferrugem dos grampos. Que ele veio grampeado. Ele foi lançado grampeado. Então tu pensa. Papel frágil, super vagabundo, grampeado. Quantos resistiram ao teste do tempo? Fazem quase 110 anos que este livro foi publicado. Isso também já torna o valor dele muito, muito maior, porque é muito difícil aparecer. Eu só vi, tipo, se procurar na internet isso aqui, em um leilão. Apareceu em um leilão em 2016, se eu não me engano. Então é um livro muito, muito difícil de achar no mercado. Eu próprio, eu achei, pesquiso todos os dias os livros do Simões Lopes Neto. Várias raridades. Mercado Livre, Estante Virtual, OLX, Shopee, Enjoy, Facebook Marketplace, Portal dos Livresos. Cara, é muito site que eu procuro diariamente por livros raros. E esse aqui eu nunca achei. Esse aqui e os outros primeiras edições do Simões Lopes Neto, eu nunca achei. Então só vai encontrar provavelmente em leilão, quando achar ainda. Eu, por ter contatos com livreiros alfarrabistas, né, da cidade de Pelotas, o Carmo falou, ó, talvez tal pessoa tenha, de Porto Alegre. Passou o contato, enviei um e-mail e o Carmo respondeu, né, como vocês puderam ver no episódio de Caçadores de Helíquias, que eu consegui achar esse livro. Então quando ele falou, custa mil reais, eu nem negociei, sabe, só tentei fazer com que ele aceitasse a parcela, né, porque a princípio ele não queria parcelar o livro. Não tenho mil reais pra pagar, né, tive que comprar, parcelar do livro, né, gente. Porque, meu Deus, é muito dinheiro. Eu tenho noção disso, tipo, eu não tenho esse dinheiro agora, sabe. Mas é uma coisa que, como apareceu agora, eu não poderia ter deixado passar, porque é uma coisa que talvez eu nunca mais consiga achar, né. E se tá gostando do vídeo, gente, deixa o like e já se inscreve no canal. A gente faz vídeos aqui no Quarto dos Gêmeos diariamente. E é sempre às 18 horas. Pode aparecer aqui todos os dias que vai ter vídeo. Sim, todos os dias, cara. Então dá essa força. Também me segue nas redes sociais, apareceu aí, mas tá na descrição também. Se for comprar qualquer coisa, usa o nosso link da Amazon, beleza? Então, além disso, a importância histórica do autor, a raridade do livro, né, de ele ter sido feito poucas cópias, poucas terem sobrevivido ao tempo, ser muito difícil de achar. Tudo isso torna ele mais caro. Mas também tem um detalhe. Este aqui é o último livro em que o autor escreveu, né, e publicou com vida. Com vida, tá? Os outros, muitos manuscritos acharam dele depois, tipo, 50 anos após a morte do cara, sabe? Mas, enfim, em vida, foi o último que ele publicou, né? Então tem esse valor a mais da importância. E o Lendas do Sul, em si, que é esse livro, foi o que projetou aí o Simões Lápis Neto com o conto do Negrinho do Pastoreio. Foi ele quem popularizou esse conto. Se tu não conhece, eu fiz um vídeo explicando os três principais contos desse livro, que é do Boitatá, da Salamanca do Jaral, que inspirou o Hélico Veríssimo em Tempo e o Vento, e do Negrinho do Pastoreio. Faço um resumo deles. E tá muito boa a edição desse vídeo. Eu tô deixando nos cards pra vocês verem também, beleza? Sério, tá muito bom. Flopou muito esse vídeo. E, por favor, assistam, que vocês vão fazer muito feliz assistindo esse vídeo. Mas, voltando, são coisas que agregam o valor pra um livro. Por exemplo, tu não vai pagar a mesma coisa em um Dom Casmurro, do Machado de Assis, primeira edição, do que num Memorial de Aires, por exemplo, primeira edição. Entendeu? O Dom Casmurro, obviamente, vai ser mais caro. Quim Casborba, Memórias Póstumas de Brás Cuba, eles vão ser mais caros porque eles são mais importantes. Eles foram mais importantes pra história. E Lendas do Sul e Contos Gauchescos são os principais livros do Simões Lopes Neto, que ele escreveu em vida, que ele publicou em vida. São os mais estudados. Ele, em si, é um autor muito estudado em faculdades. Enfim, tem um grupo de pessoas, eu faço parte desse grupo, né? Que são simonianos, são pessoas que estudam a vida e a obra dele. Porque até hoje é recheada de segredos, cada dia se descobre uma coisa nova. É bem legal de estudar esse autor e suas obras. Na boa, vale a pena dar uma lida aí. Se não me engano, tem no Kindle Limited o Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Vale a pena ler, cara. É muito bom mesmo. Então, temos estabelecido isso, do preço, né? E porque eu acho que eu paguei um preço justo, né? Eu acho que até poderia ser mais caro esse livro, né? Pela história dele e tudo mais. Enfim, primeira edição de Simões Lopes Neto. São muitas poucas que existem no mundo. Eu quero ter as três, né? Dos que ele publicou, o Cancioneiro Guasca e o Contos Gauchescos, se já tem o Lendas do Sul. Mas o sonho mesmo é ter o Contos Gauchescos, né, gente? Já tentei comprar em leilão, também tem nos Caçadores de Relíquia. Enfim, gente. É muita história aí por trás do valor de um livro, né? Então, muita gente pode julgar. Pô, o cara paga mil reais no livro, ele é rico? Não, cara. Muito longe disso. Essa é a minha pira, digamos assim. Eu não gasto dinheiro com jogo. Eu não gasto dinheiro com festa. Eu não saio, sabe? De casa, assim, pra festa. Pô, eu tinha amigos na faculdade e gastava isso uma noite em festa, entendeu? Com bebida, pagava bebida pra todo mundo. Gastava mais de mil reais uma noite. Eu nunca vou ser esse cara. Eu também não compro vários livros de mil reais por mês, né? Às vezes, pô, eu posto um TikTok e tal, e lá muita gente julga, né? E as pessoas ficam falando, pô, o cara é rico. Não sei. Não, cara. Eu não sou. Eu não sou mesmo, cara. Muito longe disso. Nossa. Vocês verem o que eu ganho com o YouTube aqui, velho? Não dá pra nada, velho. Dá mal pra pagar a conta de luz aqui. Tá bom? A gente grava mais por amor do que qualquer outra coisa aqui no YouTube. Então, se vocês puderem, sejam membros aqui do canal. Porque a gente só recebe o dinheiro do mês aqui no YouTube por causa dos membros, tá? Então, se puderem dar essa força também, vai ajudar demais. Beleza? Temos estabelecido, então, por que esse livro custa mil reais e que não dá pra julgar muito o valor dele? Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece do like, de comentar aí. Comenta também, se quiser, qual o teu livro mais caro e quanto que ele custou, né? Claro, só se tu quiser. Mas, deixa o comentário pra fortalecer. E, se puder, mais uma vez, seja membro. O teu nomezinho vai estar aparecendo aqui. Se tu for Tair 2 ou mais, né? Nível 2 ou mais. Então, dá uma olhadinha em nossos planos. Mas, a partir de R$6,99, tu já concorre a sorteia. Esse mês, a gente vai sortear o Tempo e o Vento do Erco Veríssimo completo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.